Olha, de verdade, eu me sinto um plantonista da Globo que vai interromper a programação pra dar uma notícia muito importante Acabou de morrer... Não, brincadeira, sério, brincadeira, vamos lá E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Eu já tô sabendo que tá com um bug terrível aí no sticker de música dos stories no Instagram Tô vendo todas as mensagens de vocês, as dezenas de mensagens lá no meu Instagram E também aqui no YouTube falando a respeito disso, de que tá todo mundo sem conseguir acessar a biblioteca de músicas com direitos autorais Mesmo no adesivo correto lá nos stories Nesse vídeo aqui eu vou te contar o que que tá acontecendo no Instagram Que bug doido é esse? O que que tá havendo pra que essas músicas não estejam mais disponíveis aí pra você? Seguinte, há um tempo atrás a gente fez um vídeo aqui no canal explicando por que que contas comerciais tem tanto problema Pra conseguir colocar músicas nos conteúdos que elas produzem Sejam nos posts, nos vídeos, nos reels O que quer que seja Isso acontece por conta de uma coisa chamada direitos autorais Se você quiser entender direitinho eu vou deixar linkado aqui o vídeo Onde a gente explica sobre essa dificuldade das contas comerciais Mas basicamente é porque você não pode colocar uma música com direitos autorais privados Em cima de um conteúdo que vai ser publicitário, monetizável, enfim, um conteúdo comercial Acontece que lá no Instagram a gente tem um adesivo de música nos stories Esse adesivo não é muito comumente liberado a contas comerciais Mas vez ou outra a gente encontra uma conta comercial que tem acesso a esse adesivo Com a biblioteca enorme de músicas lá Acontece que nos últimos dias as contas comerciais que tinham stickers de música Não conseguem mais acessar as músicas que estavam lá no adesivo nos stories Agora só aparecem músicas sem direitos autorais Basicamente são aqueles fundos musicais que a gente tem lá no estúdio de criação do Facebook Ou aqui do YouTube Que a gente utiliza como fundo musical de vídeos, coisas mais genéricas Só que é esse tipo de música que você quer utilizar? Não, você quer utilizar a música daquela sua banda preferida, do seu cantor preferido Porque é uma coisa bem mais dinâmica, bem mais divertida para produzir conteúdo Contas comerciais não conseguem utilizar essas músicas por conta de direitos autorais E o Instagram tem um sério problema sobre isso Não são poucas as pessoas que são penalizadas no Instagram por conta de direitos autorais Por utilizar uma música, um trechinho de um vídeo onde a pessoa não tem o direito de utilização Pensando nisso, o Instagram retirou por completo toda a biblioteca de músicas com direitos autorais Lá dos stickers dos stories Basicamente significa que você não consegue mais utilizar essas músicas se você é uma conta comercial Tudo que a gente já falou naquele outro vídeo que eu citei aqui, só que multiplicado por 10 Agora realmente é proibido utilizar essas músicas nos conteúdos dos seus stories Ou do Reels, ou dos posts do Feed, enfim, no Instagram como um todo Contas de criador de conteúdo e contas pessoais sempre tiveram uma vista grossa a respeito desse assunto O Instagram permite que criadores de conteúdo e que contas pessoais utilizem a ferramenta Utilizem as músicas nos posts, no conteúdo Porque ele considera tudo isso como uma mera reprodução da música Diferente do perfil comercial, que é o empresa Então se ele utilizar, ele está tentando ganhar alguma coisa em cima daquele conteúdo O fato é que a plataforma está bem estável enquanto o Instagram bloqueia essas músicas para as contas comerciais Então não é raro aparecer um seguidor ou outro que me conta que é criador de conteúdo ou que usa conta pessoal E mesmo assim está sem acesso às músicas Isso está acontecendo por uma instabilidade O Instagram está tentando bloquear as músicas para as contas comerciais E durante esse processo pode ser que uma conta de criador de conteúdo ou uma conta pessoal também perca ali o acesso às músicas Esse vídeo aqui é para te explicar o que está acontecendo e te relembrar de uma coisa muito importante que eu já disse aqui no canal Cada conta se comporta de uma forma A conta comercial é voltada para negócios, a conta de criador de conteúdo é voltada para criadores de conteúdo Não adianta você querer ser um negócio, usar uma conta comercial e querer se comportar como um criador de conteúdo dentro da rede Existem restrições específicas para contas comerciais Cada uma se comporta de uma forma Sabe por que eu estou te dando de novo esse aviso? Porque eu estou vendo um monte de gente querendo música nos stories E migrando da conta comercial para a conta de criador de conteúdo para ter acesso à função Eu já disse aqui que isso funciona, dá certo, basta migrar, você recebe a função e logo tem acesso à biblioteca de músicas Só que quando isso acontece você basicamente está dizendo para o algoritmo, dizendo para o Instagram que você não é mais uma empresa Que agora você é um criador de conteúdo Ou então quando você muda para uma conta pessoal que agora você não é mais uma empresa Você é um perfil pessoal, você é uma pessoa E isso confunde o algoritmo, digamos assim Não é raro receber relatos de seguidores que mudaram de uma conta para outra e tiveram alcance dos posts diminuídos porque fizeram isso Isso se deve ao fato de que o algoritmo te via de uma determinada forma até então E agora você é outra coisa totalmente diferente Você não é mais uma empresa, você é um criador de conteúdo O algoritmo muda a forma como ele vai te ver e muda a forma como ele se comporta Então não precisa mudar de conta para receber os stickers de música Calma, se você é criador de conteúdo ou se você tem perfil pessoal e está sem as músicas Logo logo elas devem aparecer para você É só um bug, uma instabilidade no sistema Enquanto o Instagram resolve essa questão dos direitos autorais das músicas para as contas comerciais Calma, não faz besteira com o seu perfil, não estraga o engajamento do seu perfil Simplesmente porque você quer colocar uma música da moda nos seus stories Por favor, não faz isso Só muda para a conta de criador de conteúdo ou para a conta pessoal se realmente for a conta certa para o seu perfil Vou deixar linkado aqui em cima o vídeo onde eu diferencio essas contas para você saber escolher Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que a sua dúvida tenha sido resolvida Calma, está acontecendo realmente todo esse movimento de direitos autorais, liberação de música ou não para contas comerciais Algumas contas de criador de conteúdo, contas pessoais estão sendo afetadas nesse meio, enfim Mas tudo isso vai ser resolvido logo logo A visa importante para o final desse vídeo, eu estou sem celular há quase uma semana Então eu estou demorando mais do que normal para responder vocês lá no direct do Instagram Se você gostou desse vídeo, tem vídeo toda semana aqui no canal Te ensinando a gerir melhor a sua rede social e crescer, construir a sua comunidade engajada na internet Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito para não perder os próximos vídeos E deixa o like aqui embaixo porque isso ajuda a distribuir esse vídeo para mais pessoas Contribui demais com o crescimento do canal E é isso, recado dado, a gente se vê no próximo vídeo Até a próxima, tchau E aí Tchau, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma